E aí galera do YouTube, hoje nós vamos fazer mais um teste com uma massa polimérica com um décimo de cimento. Nós vamos ver se vai dar certo então e vamos lá ao vídeo então. E aí galera do YouTube, hoje nós vamos fazer a mistura novamente com areia, cimento e massa acrílica. Só que na proporção mais ou menos de 10 por 1, uma parte de cimento por 10 de areia. Desculpa, uma parte de cimento por 10 de argamassa, por 10 de massa acrílica e 5 de areia. Deixa eu prender a câmera aqui. E aí nós vamos misturar. Vou ter que falar que tinha que só uma décima parte de cimento, senão ele começa a embolotar tudo antes de, mesmo de nós conseguirmos usar. Deixa eu misturar bem o cimento que está ali embaixo. Pode ver que ele dá uma firmada mais cedo com o cimento. Depois dá uma secada na massa quando a gente mistura. Se tiver uma massa mais firme, ela fica com o cimento, né? Ela fica, tem que cuidar para a proporção bem certinha. Ela fica uma massa bem mais firme. Eu já espalhei aqui em cima do tijolo, vou tentar grudar o outro tijolo. Daí nós vamos esperar secar e ver como é que vai sair o desempenho da massa acrílica com areia e cimento. Então vamos grudar bem aqui. Pode ver que nós vamos grudar bem os tijolos. E vamos ver se ela é mais existente até com a outra massa, que somente com massa acrílica e areia. Vamos ver se dá alguma diferença na secagem dela, alguma coisa assim. Na colagem, se dá alguma diferença na colagem dos tijolos, alguma coisa assim, né? Fica mais existente, se gruda melhor. Daí eu vou estar filmando assim, que estiver seco. A continuação desse vídeo. Aqui sobrou um pouco de massa, ela acaba endurecendo bem mais rápido que o normal. Talvez se colocar num saquinho ela para aplicar, depois ela não endurece tanto. E é isso daí até a continuação do vídeo. Então eu coloquei os tijolos aqui, já estão secos, faz três dias que eu peguei e fiz o primeiro vídeo. Agora nós vamos testar a resistência da massa polimérica com cimento, então uma décima parte de cimento. Vamos ver a resistência, ver se ele é mais resistente que somente a massa acrílica e areia. Bom, pelo que estamos vendo é bem resistente. Bem resistente mesmo. Muito resistente. Vamos ver onde é que ele se rompeu então. Pode ver que ele esteve nos primeiros pequenos rompimentos, mas a massa é bem resistente mesmo. Acredito que seja bem eficiente, pelo menos eu já dei um muro, uma parede. Talvez se eu tivesse feito um pouquinho mais mole a massa. Pode ver que ela secou bem aqui, chegou a trincar, tanto que secou. E o cimento seca bem também. Ela fica bem, acho que um pouco mais resistente ainda que somente a massa acrílica. Mas tem que cuidar muito a quantidade que tu for colocar de cimento, porque senão ela seca muito rápido a massa. Mas foi muito bom o nosso teste. Foi muito bom o teste de hoje. Comprovado aqui. Que é mais resistente que o próprio cimento ela é. É só daí. Valeu, galerinha. Realizados os testes com a massa polimérica com o cimento, que na verdade é com um décimo de cimento, tem que cuidar muito na hora de misturar a massa acrílica com o cimento, porque ela endurece, se colocar um pouco demais de cimento ela vai endurecer. E não vai dar certo. Então nós temos que cuidar. A experiência deu super certo, deu novo. É muito resistente, vai levantar uma parede. Essa torna bem resistente mesmo. E eu acho que é até confiável para nós poderíamos levantar uma parede tranquilamente, sem ter medo de que ela caia, de alguma rachadura assim. Porque ela firma muito bem. Então é isso. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.